Atenção, o conteúdo audiovisual a seguir não é recomendado para todas as idades. Obrigado. Atenção! There you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. That's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ow! My bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pindleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here? This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Carl 58. See you around, like a donut, Carl. What? Officer Pundleberry is down? We'll be right over here. See you, Nandad. Ah, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights Baller country. Now I ain't represented Grove Street in 5 years. But the Ballers won't give a shit. Hey, guys, okay? This is Wallace. Sejam bem-vindos ao canal. Vim aqui brincar um pouquinho com GTA San Andreas. Que é um jogo que eu admito, nunca consegui zerar. Imagine que muitos também não. Ontem eu tava conversando com um colega e a gente ficou falando sobre jogos e coisas do tipo. E aí falou numa missão que... Que não consegue passar e eu consigo. Aí fiquei com vontade de jogar aqui. Não sei se fizeram. Mas... Dá pra brincar um pouquinho. Um vídeo vai ficar muito longo. O que é que eu vou... Tô pensando em fazer... Em cada... Cada missão fazer um vídeo. Só essa aqui que é no começo. Fazer a do... 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 Do Big Smoke. Do Big Smoke. É... Tô destreinado. É... Tô destreinado. Do Big Smoke. Ah... Se fosse fácil assim. Fazer... Pinar a bicicleta mas não é não. Se bem que eu não faço a menor ideia como faz isso. Grove Street. Homem. No menos foi antes que eu acolhava tudo. Deve ter de ir aqui. Já vai, já vai, já vai, já vai. De novo. Porque é só um troquinho mesmo Stop it! What are you doing? Carl, Brian, stop it! Quit it! Moms are here Moms, they're up to something You picked the wrong house, fool! Hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! CJ Oh, my dog! What's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie Hey, I don't know why this had to happen But I promise you, I'm gonna find out who killed your moms The streets is cold, dog Oh, like it says in the book We are blessed and cursed What fucking book? Same things make us laugh Make us cry But right now, we gotta take care of our business Go see your brother at the cemetery Come on, let's bounce You wanna drive? Yeah, that's cool Nice car, Smoke You know me, it's not cut Keep the value ready, keep it real I miss you these five years, man They're gonna be real happy to see you Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around Carl, hey, good to see you I can't believe she gone, man That's another funeral you ran away from, fool Just like Brian's Hey, she was my mama, too Not for the past five years she wasn't, nigga I'm going with this And where the fuck you think you going? What? Get out my face I'm going to see Caesar The hell you are, girl You ain't messing with them S.A.'s You know we beefed it They ain't nothing but a bunch of low lies Look, I love women, what the fuck are you? At least I got princes Oh, and I guess that makes you an upstanding American Carl, tell him Carl, don't tell me shit, bitch As long as he treat her right Disrespect you, and he dead How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours Fuck you, sweet Oh, shit Fucking asshole Here we go again This shit's real fucked up Everything What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad Here, let me show you running, man Tony's buried over there Little devil over there And big devil over there Man, it's just crazy Everybody blasts on fools first Then ask questions second From the sky Oh, motherfucker My car We got to get back to the hood man It's too crazy around here Grab a bike and pedal If you ain't forgotten that Follow my lead Beleza Obrigado carrinho de som por fazer, sou tão alto Com licença ai gente Eita Beleza Tô quer me ajudar ai por favor Não era isso que eu tinha planejado Dessa vez você deu uma atrapalhada bonita Dá licença Hahahaha As coisas mudaram enquanto eu estou aqui CJ, veja o seu background aqui Eu fiquei tão rápido Eu pensava que isso fosse uma família Sim, é uma família de tempo Nós não rodamos com eles não mais Perde-a CJ, perde-a O segredo daqui é que você fica mais perto possível das paredes Porque esse carro Você só fica do lado esquerdo do CJ Então é só se forçar Vai bater com as coisas Vem cá Vem cá O carro do Barrado está abaixo Por favor Vem cá Vem cá Vem cá A gente tem que sair de casa. Por enquanto ele não aparece de novo, mas aquele carrinho vai aparecer quando estiver perto da rua. Porque esses dois vão entrar aqui. Vou dar a volta. Vamos aparecer aqui do outro lado. A partir daqui o carrinho vai aparecer. Eu já vou jogar para cá. Ele bate nos postos e por aí vai. Já que você tem que regular a velocidade para não deixar o rider para trás e coisas do tipo. Para você. Para você. Eu goto com as pessoas do. Showed as pessoas que estão gangstas. Rida, cara. Então, quando você vai, Carl? Eu não sei. Eu pensei que eu ia ficar. Tudo bem. O último que precisamos é sua ajuda. Ah, mano, eu não vou deixar você. Eu sinto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gia, você tem uma coragem, cara. E uma coragem. Isso é engraçado para ser com você. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Antes de continuar. Não era para ter feito isso antes. Mas esqueci. Aqui atrás. Cadê? Eu vou ter uma pistola. aqui em cima. Aqui em cima. Mais ou menos para cá, né? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter uma... Uma arminha, uma pequena metralhadora. Não sei como se chama. É só chamar a metralhadora mesmo. Aqui... Tem os modelos, mas não sei qual é. Não sou fã de jogos de tiro, então... Desconheço o nome dessas armas. E aqui no canto, tem uma lata de spray, se eu ficar voltando outra vez, consigo pegar várias munições, e gastar muito, o problema é o dano que o seguir leva quando cai, muito bem, vai mostrar que o disquete é o ponto de salve desse jogo, eu sei que tem uma maquina fotográfica aqui no quarto, mas eu tenho que perder uma dessas armas então, não preciso da maquina agora, mas onde é que ele tava, tem por mim que tinha uma lata de spray, acho que é só impressão minha, beleza, aqui dentro, tá bom, sai daí que é direito autoral, bem é isso, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, vou salvar o jogo e vou continuar no próximo, pra não ficar muito comprido, média de uns 15 minutos, tá bom, bem é isso, espero que vocês tenham gostado, por favor, deixe sua avaliação em comentário, inscreva-se no canal pra acompanhar mais vídeos, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, valeu!